Olá, bem-vindo ao canal Boa Semente, eu sou o pastor Júlio César e a gente está aqui hoje para dar início ao primeiro trimestre do ano de 2021 e comentar a revista dos jovens aqui, conectar mais, a Poliana está de férias, está de folga nesse trimestre, ela não vai comentar as revistas, ela me ajuda bastante aqui, mas ela não vai poder fazer e mesmo assim eu pensei em não deixar os professores na mão e gravar esse vídeo aula aqui baseado no nosso slide, você pode baixar esse slide gratuitamente, está na descrição desse vídeo aqui embaixo, você baixa o slide e usa como você quiser, lembrando que não é uma cópia da revista, não, ele é um slide, um subsídio para os professores, então ele tem alguns trechos da revista e os nossos comentários que te ajudam o professor a entender a lição e aplicar em sala de aula, você baixa e usa na sua aula como você desejar, como você achar melhor e também você pode também, caso não tenha projetor na igreja, você pode usar também para você mesmo, como estudo para você, tá bom? Então, o tema desse trimestre, irmãos, vai ser José, é o tema que, José, lições de um jovem com propósitos, a objetiva, essa lição é resgatar os valores e lições de um jovem que apesar das injustiças, traições, abandono, conseguiu manter-se firme, preservando sua identidade numa terra entregue ao politeísmo e ao pecado, e eu acredito que esse tema é muito importante para todos os jovens que estão precisando aí de uma referencial espiritual e material e José é um bom exemplo, é o nosso personagem, a nossa personagem que vamos estudar durante esse trimestre e a gente está iniciando hoje com a lição de número 1, o contexto de José, então nós vamos estudar hoje a família de José, o contexto do seu nascimento, a importância do seu nascimento e o seu ambiente familiar, tá bom? Para você adquirir essas revistas, você tem que entrar em contato com a editora Betel e comprar no site a revista dos jovens aí para você trabalhar, então esse slide não é cópia da revista, é um subsídio, alguns tópicos, eu tenho alguns textos e os nossos comentários. Na parte pré-textual, e até fazemos isso para poder ensinar e os professores a usarem, pré-textual é essa primeira parte, é a parte que vem antes da lição, por isso é pré-textual, é antes do texto da lição, que é a parte da preparação do professor, não é? Então você tem aqui o versículo do dia, que é justamente como Raquel clama a Deus pedindo a um filho, Gênesis 31, a verdade aplicada, o texto importante que você tem que frisar com seus alunos, o nascimento de José é fruto de uma intervenção divina, por quê? Porque Raquel não podia ter filhos, o texto de referência está justamente nessa passagem que Raquel pede um filho, Gênesis 30, do 22 ao 26, ok? Então essa parte é a parte pré-textual. E os objetivos da lição são os pontos mais importantes que o professor tem que atentar para eles. O objetivo da lição são sempre três, mostrar a genealogia de José, né? O seu nascimento, elucidar o milagre do seu nascimento e observar o ambiente familiar de José. Então esses aqui são os tópicos que vamos estudar hoje. Amém? Não se esquece aí de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, né? E também compartilhar esse vídeo com outros professores, vai nos ajudar bastante e a sua igreja também. Na introdução, ele fala sobre a história de José e aí você vai recompor essa história, você vai lembrar dessa história muito conhecida, os alunos devem conhecer, mas cabe aí você fazer aí uma reflexão sobre isso, a importância de você chamar a atenção e recontar de novo, lembrar os alunos que história é essa e lembrar o ponto-chave também, que nas adversidades que surgem maiores milagres de Deus na história. Aqui no 1.1, ele fala sobre a genealogia de José. Então, como eu estou dizendo para vocês, a gente não vai ficar aqui repetindo o que está na tela para vocês, tá bom? Mas eu estou aqui nesse vídeo, além de te ensinar um pouquinho como fazer, como dar essa aula, na sala de aula, como você pode agir e também é mostrar como utilizar o slide. Então, aqui nesse tópico 1, ele fala sobre a genealogia. O que é genealogia? É a descendência, ou na verdade, a ascendência de uma pessoa, né? A Bíblia tem muitas genealogias, né? Dizendo que fulano gerou beltrano, se que gerou beltrano. Por que isso é importante? Isso é importante. Por que a Bíblia fala sobre isso, né? Por causa da identidade. A identidade das pessoas passa por os seus pais, né? Por quem foram os seus pais, né? Onde eles viveram, o que eles fizeram. Então, tudo isso é muito importante. Então, a genealogia, ela é importante recuperar para que você possa dimensionar quem foi José. Então, aqui nós trazemos, aqui nesse slide, a genealogia. E você repara aqui que, então, José é um dos filhos, né? Do patriarca Jacó. E aí tem aqui o patriarca Jacó, que vem a ser filho aí, ó, de Isaac com Rebeca. Deixa eu só recuperar aqui para vocês. Que, por sua vez, foram filhos lá de Abraão e Sara. Então, começou com Abraão e Sara, teve um filho chamado Isaac. Isaac e Rebeca casaram-se, deu luz a Esaú. Aqui vai ter uma outra linhagem, nós estamos mostrando aqui. E vai ter Jacó também, sendo que Esaú foi o primogênito. Jacó ficou com a bênção, se casou com Raquel e com a Lia. E mais tarde, com Zilpa. A Lia deu para ele filhos, como Rubem, Simeão, Levi, Judá, Isaac, Ebulon. E a serva de Lia deu Gade e Azer. E Raquel era estéreo, ok? E por isso deu Bila, que aí deu, preservou aí, no caso, trouxe, Dan e Naftali. Aí a Raquel ora, que é Gênesis, capítulo de número 30, não é isso que nós vimos lá, e pede a Deus um filho. E aí vem, os filhos vão nascendo. Primeiro José e depois Benjamim, que vai ser o primogênito, filho da sua destra, ok? Então é bom você recuperar isso aí com a sua classe, falar com eles sobre a genealogia para situar a personagem que vamos estudar hoje. Lembrando sempre que personagem, irmãos, é sempre no feminino, não é o personagem, é a personagem. Muito bem. No 1.1 fala sobre o nome significativo, né? O nome que Raquel dá a José significa aumentador, ou Deus me acrescenta, ou me acrescentará um outro filho. Gênesis 30, 24. Ok? Então aqui o ponto-chave é você destacar a importância do nome, né? A importância do nome. Esse nome trouxe coisas importantes para ele. Por quê? Era o fim da vergonha, segundo o autor, que Raquel ali carregava por não ter filho. Então os filhos são importantes, e o nome que você dá aos filhos também é importante, sobretudo na cultura judaica, onde os nomes eram representativos das pessoas. Muito bem. Está gostando? Deixa o like. Vamos lá. 1.2. Os genitores de José. Aí você vai falar sobre os pais de José, né? Que são Jacó e Raquel, que trazia aí, nesse caso, uma grande responsabilidade. Por isso que é importante você vir lá na frente, já mostrar a genealogia, né? E aí agora você só recuperar isso na revista, mostrando para eles aí como que essa família de Jacó foi abençoada. Mas uma família também que tinha muitos problemas. Aqui, ó. Jacó, um homem formado, foi enganado por Labão, sofreu o amargo preço da mentira. É preciso compreender que a mentira gera consequências terríveis para todas as pessoas envolvidas. A Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. João 8.44. E aí eu sempre trago, sempre é importante você trazer uma reflexão para os seus alunos. E aí a reflexão que eu trago é essa aqui, ó. Tudo que volta, tudo na vida, né? Tudo que acontece é a lei do eterno retorno. Que diz o quê? Tudo volta, né? Tudo que vai, um dia vem. Isso te assusta ou isso te conforta? Porque Jacó enganou o seu pai, né? E enganou também o seu irmão Esaú. E mais tarde foi enganado por Labão porque ele trabalhou sete anos para poder se casar com a Raquel, que era filha de Labão, e ele deu no final a Lia. Deixa eu mostrar aqui, recuperando aqui rapidinho, né? Ao invés dele casar com a Raquel, que era a mulher que ele amava, a mulher que ele queria, o Jacó, o seu sogro, Labão, deu a Lia, que não era bonita, que não era formosa, enquanto a Raquel era mulher bonita e tal. E aí ele teve que trabalhar sete anos por ela e depois trabalhou mais sete anos para conquistar a Raquel. Da mesma forma que ele foi enganado, né? Ele também enganou o seu irmão lá atrás, ele foi enganado. Traga isso para refletir. Aí Eclesiastes 3.1 mostra. Tudo tem um tempo determinado. Até mesmo para pagar-se um preço, né? Bom, no tópico 2, o foco é a história de José e você situar ela no tempo. Entender o tempo que isso aconteceu. E a gente trouxe aqui uma cronologia, uma régua, uma linha cronológica para você entender. Aqui começa a história com um Abraão, um patriarca, né? Em 2000 a.C., depois 1750 até 1680 deve ter acontecido a história de José. A gente não tem uma data precisa sobre isso, mas é importante você perceber, grifar isso. E aí depois, mais tarde, 1300 anos, né? O povo de Jacó, o povo de Israel vai já ser escravo dentro desse próprio Egito. Egito que é a maior nação da época. Ao longo do trimestre, eu quero que você me acompanhe. E eu vou falar bastante sobre o Egito, sobre a cultura egípcia, sobre a África, né? Que é meu tema de pesquisa na faculdade, sou historiador do mundo antigo. Então, gosto muito desse tema. E é por isso também que me chamou bastante atenção a história de José. Vamos lá? Então, seguindo. Então, essa é a tônica do tópico 2. E aqui eu friso o seguinte, aliás, o autor friso o seguinte. Nesta época, o patriarca Jacó tinha cerca de 90 anos de idade e Deus o fez prosperar, trabalhando para o enganador avarento, né? Aqui ele está contando aqui o começo da história de José. Aqui eu botei uma tábua cronológica para você trabalhar com os seus alunos. Você pode usar isso em sala de aula, que recupera justamente a história, toda a história de José. Você pode pedir que eles vão ao quadro. Você pode imprimir também, caso você não tenha possibilidade de passar isso na sala de aula. E você pede que os alunos identifiquem os momentos da história de José. Até do período aí que ele é vendido, é preso, interpreta os sonhos, interpreta o sonho do faraó, é nomeado governador, tem dois filhos. A gente vai estudar tudo isso aqui, tá? Até o período que morre o seu pai Jacó. Aí já está morando todo mundo dentro do Egito, né? E depois morre também José. Ah, e aí é muito interessante esse site aqui, Educafé. Também é legal você visitar lá e dar uma olhadinha. Ele tem muito material importante. Aí ele conta agora também nesse tópico o problema de Raquel, né? Que é o problema que ela não tem filhos. E é curioso como a história se repete. Sara não podia gerar filhos. Gênesis 16.1. E Rebeca também era estérico. Como é que os padrões negativos também se repetem, né? Um dos problemas é a esterilidade. Um outro também é mentira. Mas não dá tempo da gente ver tudo isso, mas é só para a gente refletir. Se você tiver curiosidade, você pode ver alguns vídeos meus de pregações que eu trabalho aí sobre esse tema. Nem mesmo tempo, nem mesmo tempo, ou os vários filhos das concubinas foram suficientes para conformar a Raquel. ela foi enfática. Dá-me filhos, senão eu morro. E aí eu trago uma reflexão para a gente pensar na sala de aula. Você propor sempre ao aluno a reflexão, o pensamento. Raquel nos deixa uma grande lição. Diante das impossibilidades, jamais podemos deixar de crer nas promessas de Deus e nos milagres. O mesmo Deus do passado continua agindo da história. A primeira reflexão é você falar sobre isso, né? e de ver diante da dificuldade o cristão clamando a Deus. Deus também pode ouvir como aconteceu no caso de Raquel. A segunda reflexão é será que ainda hoje existe uma pressão social por ter filhos? No caso de Jacó, de José, da história dos patriarcas, as mulheres estérias eram vistas como improdutivas, infrutíferas, sem vida, porque o sonho das mulheres, aliás, uma sociedade patriarcal, sobretudo machista também, as mulheres tinham um papel que era o papel que era dar filhos e quando elas não davam filhos elas se viam em sérios problemas, até mesmo podendo ser mandadas embora e ficavam infelizes porque elas se viam como mulheres que tinham que reproduzir. Então, a pergunta é será que ainda hoje as mulheres ainda vivem essa pressão social? Deixe que os seus alunos falem. O que você acha também? Eu sei que você entende sobre isso. Se quiser comentar, também é importante aí nesse vídeo, deixe aí o seu comentário só para refletir sobre isso. Lembrando que Raquel teve inveja de sua irmã Lia e a inveja dela vai fazer com que ela fique desesperada por um filho, mas ela clama a Deus e Deus realmente abençoa ela e dá a ela um filho. 2.2 O milagre trouxe mudança. De fato, o nascimento desse filho muda a história de Raquel, que ela deixa de ser vista como uma mulher estéreo e também ao mesmo tempo ela muda a história dessas pessoas aí. Por isso que o nascimento deste menino representava, segundo o Tomás, do que um filho, representava um novo começo para os pais. Afinal de contas, Raquel era a mulher que ele mais amava e tudo isso era muito importante para ela quebrar esse ciclo de infertilidade, de improdutividade. Então, o nascimento de José foi importante porque ele trouxe mudanças para essa família. No tópico 3, a tônica é o contexto familiar. A tônica deste tópico é a família de José e os problemas familiares. Então, esse é o problema que a gente vai atingir agora no tópico 3. Vamos ver a família de José por dentro, como que ela se comporta e os seus problemas. Então, a primeira coisa que o autor chama que é um ambiente conturbado. E aí, ele traz esse texto aqui falando sobre os conflitos que aconteceram, o problema da morte de Raquel. E aí, por conta disso, o que acontece? O seu pai dá a ele uma túnica de várias cores. E aí, começa já um grande problema quando ele recebe a túnica de várias cores porque os seus irmãos começam a tramar contra a vida dele, começam a ter inveja dele e trazendo vários problemas. Aí, o 3.32 fala sobre convivendo com os invejosos. A túnica dada a José gerou guerra, dor e inveja no coração de seus irmãos que passaram a excluí-lo, rejeitá-lo e descaracterizá-lo. A unção e a honra que nos é concedida por Deus não raramente despertará a inveja das pessoas. Aqui, o autor faz essa aplicação espiritual, que é importante também pensar sobre isso. O autor não está errado, está certo. Realmente, essa túnica simboliza a unção de Deus sobre a nossa vida. Sempre que Deus nos abençoa, pode ter certeza que os invejosos, incapazes, bajuladores, preguiçosos, presunçosos, vão ficar com raiva e vão tentar destruir. Mas aquele que tem a unção de Deus, louvado seja o nome do Senhor, aquele que tem a unção de Deus, pode ter certeza que Deus o abençoará. Mas, por outro lado, você não pode esquecer que um dos motivos dos irmãos, colocando do ponto de vista dos irmãos, um dos problemas também da família é justamente essa túnica diferenciada que José tem que faz com que os irmãos tenham inveja. Porque na cultura judaica, ter uma túnica de várias cores é sinal de que somente o filho mais velho ou filho primogênito, que era chamado primogênito, é que tinha a túnica de várias cores. E isso, dizia para todos, mostrava a passagem da sociedade que aquele era o filho querido e isso trouxe inveja. E aí, daí nós vamos para a reflexão número 3. Até que ponto a preferência recebida por José por parte de seu pai Jacó, exemplificada pela túnica de várias cores que ele ganhou, prejudicou a relação de José com seus irmãos? Está aí uma pergunta para você refletir. Olha, a escola dominical é para pensar e para refletir, para deixar os alunos falarem, comentarem, então você sabe da história de José. Será que essa túnica de José não foi um motivo para também muitos problemas acontecerem, problemas familiares? A reflexão número 4 é, será que ainda hoje temos problemas familiares causados pela preferência dos pais? Será que ainda hoje tem pai que diz, eu prefiro mais fulano, pico ciclano, eu gosto mais de um porque não gosto do outro, enfim, alguma preferência? E será que essa preferência não traz ainda hoje problemas familiares? está aí uma reflexão, escuta isso com a sua classe, traga no final um acordo sobre isso, não deixe a pessoa discutindo apenas, mas traga a visão bíblica sobre isso, que é, sim, pode acontecer, problemas familiares ainda hoje, ainda acontecem, muitos pais, mas devem observar a Bíblia para que os pais não façam distinção entre os filhos, todos os filhos devem ser amados iguais, tratados iguais e percebidos da mesma forma, não como acontecia no tempo dos patriarcas, porque com certeza isso gera dor, isso gera ódio, isso gera inveja, isso gera problemas familiares, muitas famílias estão destruídas por conta das preferências dos pais, por outro lado, reforce que para o cristão, independente desses problemas, ele tem que aprender a superar, o jovem, mesmo passando por essas dificuldades, tem que aprender a lutar e buscar em Deus forças para superar qualquer tipo de problema, rejeição, de trauma, da infância, enfim, e para gerar lares sadios e felizes em Cristo Jesus. Conclusão, não importa quão difíceis sejam as situações da vida, Deus sempre tem uma saída que os homens não conseguem enxergar, as impossibilidades humanas são grandes oportunidades para o extraordinário de Deus, essa lição falou muito ao meu coração, tenho certeza que vai falar ao seu também, dos jovens, e a você, meu querido e querida professora de EBD, eu vou ficando por aqui, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, gente, se você puder ajudar, você não é membro do canal, você não é assinante do canal, você não tem condições, mas você pode deixar um cafezinho, deixa um cafezinho aí no nosso site, tem lá no pastor www.juliocesa.org, tem um lugarzinho no canto que você deixa seu cafezinho, deixa o cafezinho aí, ajuda esse site, ajuda o nosso trabalho para a gente dar mais material, produzir mais material, contratar mais pessoas para nos ajudar, deixa a sua colaboração de amor, dois reais o cafezinho aí, você paga ali no cartão de crédito, digita ali, vai ser benção, tá bom? Ou também você entra no nosso canal, no boasemente.store, compra os nossos livros de liderança, devocionais e também de EBD. Siga-me nas redes sociais, no meu Facebook, Pastor Júlio César, no meu Instagram, está uma maravilha lá, o pessoal está muito feliz, muito abençoado, se inscreva no nosso canal e se você quiser convidar a gente para dar uma palestra na sua igreja, conhecer vocês, fazer uma palavra abençoada, esse aqui é o telefone do canal Boa Semente. Até a próxima, Deus abençoe, a paz de Cristo. Boa Semente.